Oh, minha mãe, venha aí o gaiteiro, de Maria Manuela Coteviana. Oh, minha mãe, venha aí o gaiteiro, andam de ouvir os acordos no ar. Já ouço o bom e o tamborileiro, abra-me a porta que quero passar. Tenho no canto da arca minha chinela bordada, para que a quer se não para bailar. Tenho uma saia de riscas, tecida no meu tiar. A minha saia rodada, para que a quero se não para bailar. Tenho camisa do fol, do linho que eu quis fiar. Minha camisa enfolada, para que a quero se não para bailar. Tenho dois lenços às cores que ainda ontem fui marcar. E o meu avental das flores, para que o quero se não para bailar. Oh, minha mãe, pela sua saúde, que andam do vírus acordos no ar. E o meu avental das flores, para que 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 o meu avental das flores, para que